Música Hoje a gente está aqui para mostrar algumas dicas para você tenista que está iniciando no esporte. O Ricardo vai passar alguns exercícios, mas antes disso não deixa de se inscrever aqui nos nossos canais e dar uma curtidinha aqui no vídeo. Música Primeira coisa básica é você ter uma boa percepção bola e raquete. Isso é muito importante. E outra coisa também importante, se você perceber que você está com uma bola normal e não está conseguindo desenvolver bem, fala para o seu professor, mude, pega uma bola laranja, uma bola verde, que são bolas mais lentas e você consegue ter uma execução melhor dessa percepção que eu estou falando e depois do seu golpe. E agora a preparação curta, só dá um tapinha na bola para você treinar o seu ponto de contato. Isso, só um tapinha. Aí o aluno, ele está com o que? Ele está tendo um ponto de contato na frente. Você pode ver que o braço da Lia está esticado, ele não está dobrado. E ela não abriu o braço, um pouquinho só. É só isso aí. Isso se faz com a esquerda também. Bem curtinho, com as duas mãos ou uma mão. Então, por que a gente está trabalhando esse movimento mais curto? Porque nós estamos mais perto um do outro, no quadradinho, então não precisa ter uma técnica avançada, uma técnica de levar o braço para trás, fazer a terminação. Então, o mais importante para a iniciação é você ter esse ponto de contato com o braço esticado. Não pegando a bola atrás, empurrando a bola, entendeu? Isso é uma dica que eu acho que é super importante para quem está começando. Nós começamos ali no quadradinho e agora eu coloquei um cone aqui, porque a gente já está mais próximo da linha de base, da linha de fundo. Então, o aluno já veio para cá, ele já dominou um pouquinho ali no quadradinho e agora ele começa a ter uma amplitude maior na técnica. Já daqui só no quadradinho ele não vai conseguir fazer a bola passar, então ele já tem que começar com o braço mais para trás para começar a executar essa bola mais para o fundo. Então, vamos demonstrar ali. Agora a Lia já começou a levar o braço mais para trás e empurrar a bola mais para frente. Olha como está indo melhor já. E na hora que ela está fazendo a terminação já, um pouquinho, o braço dela está mais estendido. Isso é importante, o braço estendido. Perfeito, Lia. Agora faz um pouquinho com o backhand, a mesma coisa. Isso. Só empurra a bolinha. Isso. De novo. Perfeito, Lia. Por último, eu já levo o meu aluno para o fundo da quadra, já na linha de base, né? E faço um exercício bem simples, tá? Eu gosto de fazer para ele começar a ter essa percepção, né? Porque ele já está no fundo e o espaço da quadra já é maior, né? Então, é um exercício que a bola pinga duas vezes, aí na terceira o aluno bate na bola. A bola pinga duas vezes, o aluno já tem tempo para fazer um movimento mais correto, ó. Ele vai achando o tempo para bater. Aí, ó. Pode perceber que a Lia veio para frente porque ela percebeu que a bola já ia mais para frente, ó. Isso, Lia. Agora com a esquerda. Calma. Para trás. Deixa pingar duas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui. Esse cara é muito fera e ele pode te ajudar muito. E aí E aí E aí Obrigado.